Bom, primeiro, esse vídeo aqui é uma satisfação sobre o meu último vídeo, da qual eu afirmo que não gosto dos meus fãs. Antes de dar continuidade nos meus vídeos, nesse vídeo, eu vou mostrar uma coisa. Olha o Dani aqui. Pra quem falou que o Dani não fala mais comigo porque eu sou mau caráter, quebrou a cara. Pra quem falou que o Dani não é meu amigo e que eu sou um Forever Alone, quebrou a cara mais uma vez. Bom, galera, agora a satisfação sobre o vídeo que eu falo que eu não gosto de fãs. O pessoal tá falando nos comentários o seguinte. Cruzão, se você não gosta dos seus fãs, então você é um falso. Porque no início dos seus vídeos antigos e no fim, você sempre falava Amo vocês! Lembra que eu falava isso, Dani? Lembro não, cara. O que você acha? Eu amo meus fãs? Sei lá, sei que tu precisa deles pra alguma coisa. Tu tá do lado dos meus fãs ou do meu lado? Tô do lado dos teus fãs. Então manda um oi, manda paz aí pra galera que é teu fã. Mas porra nenhuma. Ué, tu tens fãs, tu tens fãs, tu tens fãs eu sempre falam. Cruzão, pede pro Dani mandar paz, eu adoro paz do Dani. Eu não tenho fã, cara. Eu não sou videomaker, eu não sou videoglogger, eu não sou nada. Porque eu tô consertando o computador, ele me chamou pra consertar o computador, o que eu tô fazendo? Ah, assim tu queima meu filme? Todo mundo sabe que eu sou técnico de informática. Bom, galera, nem o Dani gosta de fãs. Bom, agora vamos lá a satisfação. Com relação a nos meus primeiros vídeos eu falar amo vocês. Amo vocês é um bordão, animais! Caralho, doente. Ele precisa de fãs, senão ele não é um videoglogger, sei lá o que. Esse cara é doente mental, cara. Espero que tenha entendido. Valeu, galera. Manda paz, Dani. Paz é o caralho, cara. Porra. Não é trabalhar, cara. Essa vida de vagabundo e de doente mental é foda.